Bem, agora vamos para o principal, né? Que é aplicar nas nossas músicas preferidas. E eu escolhi para esse vídeo uma bossa nova muito conhecida, Samba de Verão. E eu vou aplicar os arpejos que estudamos, só que em diversas inversões. Às vezes começando pela terça do arpejo, outras vezes pela quinta ou pela fundamental, e também nas direções ascendente e descendente. Isso tudo para gerar o máximo de interesse possível aos nossos ouvintes. Vamos ver como fica. Tchau, tchau. 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 Tchau.